Nesta festa dos 19 anos da televisão Record, não poderia faltar a hora e a vez de um dos maiores artistas de todos os tempos da televisão brasileira. Na companhia de Carlos Alberto de Nóbrega, o Bronco, Ronald Golias. Como é que vai você, está bom? Tudo bem, Golias. Mas, ô Bronco, é impressionante como falam de você aí na rua, hein? É? Puxa, eu fico contente. É a força da televisão, Golias. Todo mundo falando de você. Ótimo, Golias. E eu defendendo como eu podia, né? Como é que vai, meu? Eu só estou olhando. Olha a pinta do garoto. Eu só estou te olhando. Olha a elegância. Televisão a cores, eu sou mais minha roupa. É? Está numa pinta. A Hebe está ali que está descontrolada. Por quê? Enquanto ela não tocou em mim, eu falei, pega a Hebe. Pega de mim, Hebe. Toca. Depois você fala para as suas vizinhas na freguesia do Opa, você tocou no Bronco, né? A Hebe não mora lá. Aí ela segurou o Itália. Eu falei, isso, mata a vontade. Não, mas você hoje realmente, você está tecnicolo? É, rapaz. É um paletó. Eu hoje estou bem de vida, mas eu já enfrentei um bagaço. Ah, eu estou vendo. Pelo amor de Deus. Nunca te vi assim. Bom, eu vivi de roupa, de roupa no golpe de vista. Eu vivi muito de roupa emprestada. É isso, senhor. Roupa de parente, então. Bom, eu mandei um tio para o túmulo, pelado. O quê? Palavra de honra. Bronco, o que você fez? Mandei um tio para a cova, pelado. Mas sem nada? Não, com lenço no queixo aqui. Você teve o coragem de fazer isso? Mano Duro, eu entrei no velório. Eu olhei o tio ali, um tropical em inglês, meu amigo. Uma gravata italiana. Eu falei, olha tio, acho que o tio vai perdoar, mas vai vestir o sobrinho. Você tem ideia? Sim, porque eu estava com um terno tão apertado que cada vez que eu espirrava, a calça caía lá para baixo. Caiu por quê? Como por quê? Botão, bão, estourava. E eu segurando a calça toda hora, para ressalvar a responsabilidade. Aí eu estou ali, eu fui o primeiro a entrar no salão de festas. Que salão de festas? Que é isso? Lá no velório. Cheguei com jeito e tal. Falei, tio, tranquei a porta, botei o tropical em inglês, mas foi em cima do corpo. Deixou seu tio pelado, que coisa feia. Já viu meu tio pelado? Não, não é isso. Mas você vai deixar... Está se entregando aí, ou o que é? Você vai deixar o homem nesse estado, sem roupa? Não, de fato, ele era... O meu tio sempre foi feio. De roupa já era feio, imagina pelado. Mas eu dei um jeito nele. Ficou só aparecendo o rosto. Que estava forrado de flores lá no velório. Então, eu deixei só o rosto, o resto cobrido de flores. Rosa, marmequé, bemmequé, papola. Cobri, lírio. Ele só tomou coberto de flores? Todinho. E deu algum problema? Só deu, né? Claro, né? Você sabe como é que é velório. O nego vai chegando ali, aquelas frases, né? Puxa, ainda ontem falei com ele, aquele negócio. E uma mocinha encostou. Puxa vida, não... E aí ela resolveu brincar de marmequé e bemmequé. Começou, marmequé, bemmequé. Quando ela puxou, marmequé. E o pessoal viu bemmequé. Do jeito que eu ajeitei ali. Pelo amor de Deus. Teve nego correndo, uma mulherada. Algumas resistiram e ficaram, né? Mas vocês jamais tinham o direito de fazer uma coisa dessas. Isso é uma falta de consideração. Mas eu desde o tempo do berçário. Quando eu era nenenzinho e estava lá no berçário, eu só usava fralda de farinha de trigo. Cheirava a farinha de trigo. Bom, eu escapei de ser pastel três vezes. As enfermeiras ficaram com pena de mim. A minha mãe não tinha posses. E resolveram emprestar a fralda dos outros meninos para mim. Malditas enfermeiras. Mas como? Ela empresta a fralda e a maldita? Mas podia lavar pelo menos as fraldas, né? Você tinha que ver como vinham as fraldas. Ah, as fraldas... Vinha. E quando... Ah, pois eu vivia escorregando ali dentro, né? O meu apelido lá era broncopoluição na enfermaria. Eu que inventei a poluição em São Paulo. Ah, que enfermaria. Mas você sempre falou assim. Camisa, então, sempre usei camisa. Um palmo além da minha mão. Tanto é que eu só fui conhecer meus dedos com oito anos de idade. É um problema de irmão mais velho. Agora, na escola, isso é a mala que vem para mim. Na escola, eu sempre tirei o primeiro lugar. Ah, bom, aluno. Só nota dez. Não, eu colava nos punhos da camisa. Tanto é que as minhas camisas se formaram dois anos antes de mim. Mas foi tudo nessa base. Agora, o meu irmão, meu irmão tinha o mesmo problema. Tanto é que até os oito anos de idade, o meu pai pensava que ele era vesgo. Por que ele... Não, aí nós descobrimos. O colarinho dele certo era vinte e oito. Ele só usava colarinho vinte e um. Então, eu vivia assim. Ele só falou com nove ou dez anos de idade. A primeira vez. E o que foi que ele falou? O que é que ele falou? É. Fala todos os palavrões que você conhece. Quando chegar no que ele falou, eu levanto a mão. Bom, então eu vou mudar de assunto que é melhor. O que é que você falou quando tropeçou ali? Agora, pô... Vamos deixar isso de lado. A tua fazenda, como é que vai? Vai bem. Fazendona vai indo lá firme. É grande a tua fazenda? Grande. Estou criando pernilongo, mosquito, capim. Ah, beleza. E o que tal a fazenda? Sabe que fazenda só dá dinheiro para quem entende, não é? É, e quem entende. Se for fazer uma coisa, faça bem feito. Você entende fazenda? Estou entendendo. Ah, então... Por exemplo, eu tinha uma... Quando eu peguei a fazenda, só tinha uma porca lá. Eu gosto de porco. Então, eu falei para outra. Que outra? Minha mulher. Eu falei... Você é uma mulher de porca? Não, isso porque nós estamos de bem. Porque quando a gente briga, a gente fala o trivial. O que todo mundo usa, por aí. Eu falei... Meu bem, nós temos uma porca só aí. Nós precisávamos de uns porquinhos. Ela falou... E como é que nós vamos fazer? Eu falei... Não, isso... A porca que vai se encarregar disso. Mas nós só tinha a porca. Eu falei... E agora? Nós precisamos de um porco. De um reprodutor. E nós soubemos que o nosso vizinho tinha um porco. Da outra fazenda. Então, todo dia de manhã, eu peguei um carrinho de pedreiro. Eu pegava a porca, punha no carrinho de pedreiro e levava na outra fazenda. E de tarde, a gente ia buscar. Todo dia. Levantava, já pegava a porca, punha no carrinho de pedreiro e levava na outra fazenda. À tarde, a gente ia buscar. Levantava de manhã, pegava a porca, punha e já... Uns latinhos, uns lacinhos de fita, né? Daquele negócio. Depois de um mês, eu abri a janela e falei para a manhã, como é? Já tem porquinho aí? Ela falou, não. Mas a porca já está no carrinho esperando. E me diz uma coisa muito importante. Você colocou na sua fazenda uma casinha para a Mobral? Para o Mobral botar uma escola? Ah, sim. Eu quero que meus colonos, meus peões lá, seja tudo médico, advogado, engenheiro. Quando alguém fala, escuta, quem é aquele peão que está indo lá? Aquele é o doutor Raul, cirurgião plástico. Não é isso? E aquele que está tirando leite? Aquele é um excelente dentista. Eu mando aquele assunto. Eu digo às crianças. Não, crianças eu pus e deu bolo. Como deu bolo? Primeiro dia de aula, as menininhas lá, uma falou, Fessora, me diga uma coisa, eu posso ser mamãe? A Fessora falou, que idade você tem? Nove anos. Não, não pode ser mamãe, não. Vira outra, Fessora, eu posso ser mamãe? Que idade você tem? Seis anos. Não, não posso ser mamãe, não. E assim, mulher. Aí uma menininha de quatro aninhas virou e falou, Fessora, eu posso ser mamãe? Que idade você tem? Quatro aninhos. Não, não pode não. Aí vira um garotinho de quatro anos e fala, Eu não te falei que não tinha perigo? Enquanto não é uma coisa que fala em criança, você é casado, eu sei. Você já teve filho? Graças a Deus, não. Como graças a Deus? Eu combinei com a minha mulher, filho você tem? Eu posso colaborar de uma maneira ou outra, mas ela que tem. Porque eu tenho quatro, você sabe, né? Você tem quatro? Já a minha vizinha, coitada, casada há cinco, seis anos, não teve ainda. Ela é pobre, né? Sabe, hoje em dia ter um filho custa muito dinheiro. Tudo o que uma mulher podia fazer para ter neném, ela fez. Ela foi a médico, foi a macumba, foi a padre para rezar, fez estações de água, fez tudo o que você possa imaginar. Até agora ela não conseguiu nada. Ela já atentou pelos meios competentes? Ela fez de tudo, né? Não, mas eu dei fora na maternidade, viu? Quando nasceu minha filha, dei um fora lá. Porque veio a enfermeira com o neném, eu já fui pegando o neném. É homem, é homem, vai chamar Paulo Bronco Dinosauro. A enfermeira falou, se o senhor quer largar do meu dedinho, faz favor?